e agora aparece o braço ok ela não quer aparecer no vídeo lado aqui meu filho vai colocar a cara do rádio que olha pra mim lá ele quer jogar a gente vai tomei uma lambida ai não ele lambou minha boca Fala ai meus queridos tudo bem com vocês mano é o seguinte estamos ai novamente para mais uma saga já de começo deixa seu like ai no vídeo para né ajudar no feedback monstro que eu to adorando muito obrigado a todos que estão deixando o like ai se inscreve no canal se você for novo e se você não recebe a notificação dos vídeos aqui no canal segue o instagram o link ta na descrição ai eu to avisando direto lá nos stories ok falando no instagram ontem teve um sorteio deste mousezinho aqui que é meu mouse antigo ok eu fiz uma live lá no instagram inclusive um salve para o lucas ai o lucas ganhou o mouse hoje mesmo eu vou lá enviar esse mouse para ele no correio enfim como sempre eu sempre falo aqui no começo né no final desse vídeo ou no meio do vídeo em qualquer momento do vídeo eu vou mandar um salve para o pessoal que manda direct lá no instagram então manda uma mensagenzinha lá no instagram que eu mando um salve para você aqui em vídeo também ok enfim parabéns o lucas ai e para você que não ganhou ai o sorteio ai uma boa sorte no próximo vai ter mais tá eu vou ver com as parceiras aqui do canal então chega de enrolação chega de merchanzinho chega de falar vambora jogar aqui partida rápida eu vou jogar primeiro uma partida rápida e depois eu jogo esse aqui sem colocação porque alguém me pediu ai nos comentários eu não lembro o nome desculpe tá desculpe cara o maluco já mandou um nem fudendo ali deve me conhecer bora lá ah o cara falou que acabou de ver o vídeo já estou gravando outro maluco ai nós caralho tamo juntos moleque gente boa assim que é top de encontrar nas partidas mano mano eu vou morrer véi certeza bora ver se hoje vai dar bom né mano eu vou mudar o bagulho da smg aqui guys botar um multi aqui só para ganhar ponto mesmo né porque ninguém vai vim aqui né só porque eu falei mano ai que medo caralho mano o cara do sniper dando maluco ainda resta um agente aliado vivo pinéi do ronaldinho safado peguei no ar mano vai morrer eita porra eita o cara cai na faca mano e o foda que eu peguei a porra do recruta gordo fica só arrombado ah mano eu não vi véi eu tava olhando pro lado mano corre berg Fui olhar pro lado e me ferrei Porra, mandou bem Caralho, vai deixar a mãe cega, cara Tem uma ela aí, tem uma ela aí, cuidado Brinquedo cego, brinquedo cego Caralho Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Ai, ai, ai Ai, que agonia, velho Vai Beleza, mano, vamos puxar mais uma partidinha aqui Vambora, vai ser que a gente tem sorte, né, na próxima partidinha Porque eu queria puxar isso sem colocação Mas, mano, deve ser uma parada que o pessoal leva a sério, né, velho Pô, colocação, jogo personalizado Ah, tá diferenciado isso aqui Vou puxar uma partida rápida E vou deixar esse negócio de sem colocação pra vocês, né Vocês aí comentem aí se eu jogo ou não, tá beleza Eu não faço ideia como é que funciona Eu nunca joguei, vai ser a primeira vez que eu vou jogar Talvez eu faça um vídeo só lá, entendeu Partida rolando, tá? Eu não morri Ó, partida rolando Viu, o cara me conhece E aí, mano, suave? Caralho, velho Ih, caralho Eu fico vendo os vídeos no meu serviço Alguém Ô, louco, aí sim, tamo junto, hein, mano É, velho, é pra ser demitido Porque meu salário é uma bosta Ah, tá igual eu Eu ficava vendo os vídeos de empatia e consegui ser demitido Mano, esse cara tá olhando pra quê, aqui, velho? Porra é essa, mano? O que tá acontecendo nessa partida? O cara tá olhando pro reforço Ô, Hulk, você tá bem, mano? Tô, mano, e você? Tô, ótimo Por que que você tá mirando no reforço? Não sei O que que tá acontecendo, mano? Foi, parça Tu tá de frente pro reforço, mano? Tá tudo bem, hein? Tudo bem, mano, com você Ah, beleza, não, tranquilo, tranquilo Tá bugado, tá bugado Meu Deus Tô gravando um agora pra amanhã Então, peraí Eu vou me ver no meu trabalho amanhã, é isso mesmo? É, vai ser essa parada aí, mano Mano, eu dei um soco no... Ah, não acredito nisso não, velho Eu dei um soco nesse arrombado e ele não morreu, velho Entrou corredor Tá corredor Muito bom Aí tu comeu o meu... Ah, virou Eu queria virar e o moleque não virou, mano Caralho Um, dois, três Vai, filhão Ah, otário Achei você, linda Muita distância Otário, te ouvi E aí, maninha Você não tinha reparado que era eu? É nóis, tamo junto Salve, salve aí Ontem você quebrou a câmera ali Tinha uma outra câmera De volta pra cima Porra, eu Entrou uma partida rolando aqui, mano Perdendo ainda Cara, perdendo mesmo, mano É dois a um Porra, pessoal Quanto mais eu reclamo Mais você me... Tem alguém lá? Tem Ah, beleza Ah, lá é o corajoso, hein, mano Clica, miserável Tá dentro, tá dentro Beleza, entramos na partida rolando Eu dei um azar de trombar com o cabeçudo E aí? Cadê? Caralho, caralho Achei fácil Beleza Lixos Meu Deus Como é uma maravilha essa comunidade Jogadores se xingando Ao invés de se divertir, né? Os inimigos localizaram Uma bomba, proteja Só mais 10 segundos Comunicação A área da bomba foi comprometida Já mais... Hahaha Sergiu Vou Bocão aí Segue esse teto Hahaha Inimigo Se não é pra fazer 4K, eu não me chamo mais com o BMX nessa puta Que foda, mano Vou morrer, mas tô nem aí Fudeu, mano Mais 4K de novo Eu duvido Ele peidou, não peidou? Que carniça, véi Porra, o cachorro peidou, mano Porra, Radu, no meio do vídeo, mano Falta de respeito Sai daqui, carniça Porra, Radu, sacanagem, mano Tá lindo Tu não ouviu falando puta que pariu Não, não ouvi não Não imagina, o cu tava virado pra tu aí Nossa, o Radu soltou um smoke aqui, mano Um smoke fudido O cara roubou, mano Ladrão safado Mano, se tiver alguém aqui, véi É um mongoloide, mano Fala, o que esse cara tá caçando aqui? Mano, eu queria pegar essa balca na marreta Que eu ouvi ela Olá, Madu Nossa, surprise, motherfucker É mesmo, hein, mano Pegou de novo Galera, eu vou fazer o vídeo assim, tá? Me desculpem Tá que pariu, meu irmão Tá que pariu Que carniça Putz, mano Foi mal, véi Vai, capitão Vai, capitão Calma, capitão Calma, capitão Pega o defiso animal Mas aí tu foi muito burro, mano Meus queridos Mais uma vez Esse foi o vídeo Que merda, hein Espero de verdade que vocês tenham se divertido Dado alguma risadinha com o vídeo Esse, como eu sempre falo É o intuito do vídeo Não esquece de seguir no Instagram O link tá na descrição Deixa seu like Se inscrever no canal Se você for novo Não vai enrolar muito Vou mandar um salvezinho aqui pro pessoal Que mandou a direção no Instagram Então um salve aí pro Levi Ferreira O Lucas Moreira O João Ribeiro O Vini021 E para o Monardity Acho que é assim que se fala o nome dele Ele foi muito fofinho lá no direct Enfim, mano Tamo junto Um beijo na bunda E até amanhã No próximo vídeo Às 18 horas aqui no canal, ok? Valeu Falou Uhul